Fala aí galera que acompanha o canal, prazer em lapidar, você que ainda não acompanha, seja muito bem-vindo Galera, o vídeo de hoje, eu tô mostrando essa pedra aqui, vai ter algum conteúdo aí pra falar pra galera O motivo de a gente não tá fazendo vídeo aí A respeito de doença na família galera, vem trazendo muita tristeza e preocupação aí pra gente Pra nossa esposa, pra todos os familiares aí A gente fez uma viagem aí pra praia e quando a gente voltou galera, minha sogra que tava junto com a gente Com a saúde plena É até difícil ficar falando galera, esse tipo de assunto, mas é pra justificar um pouco aí a gente, a nossa ausência aqui galera Ela sofreu um AVC galera, e a situação veio se agravando E ela se encontra hospitalizada aqui em Londrina E agora é só por Deus galera, quero pedir galera aí pra ajudar a gente aí nas orações E é isso galera, esse é um dos motivos aí de a gente não tá comentando os vídeos aí dos nossos amigos E a gente também tá sem força galera de fazer vídeo, valeu Galera, até o próximo vídeo, forte abraço, valeu